E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o episódio de número 16 da carteira do milhão Onde iremos investir 500 reais na bolsa de valores, né? Então, vamos lá para a próxima tela Avisando, mais uma vez, que este vídeo não é uma recomendação de investimento Apenas vou estar mostrando uma carteira simulada de ações no médio a longo prazo, tá? Então, vamos agora para a próxima tela Então, vou estar mostrando, como eu sempre faço nos outros vídeos Eu vou estar mostrando como é que está a nossa carteira Então, eu vou entrar aqui no site dos meus dividendos Smartfólio E vamos ver como é que está a nossa carteira Então, a nossa carteira, ele está com uma rentabilidade Deixa eu dar mais uma carregada aqui, né? Uma rentabilidade de 2,61% Ou seja, um lucro de 203,54 reais Mas, para mim, isso aqui, tipo, para mim, isso aqui não é irrelevante Porque a gente está pensando para médio e longo prazo Então, o que a gente busca são os proventos, tá? Então, para esse mês de dezembro, nós não temos nada Mas, é, né? Então, é que pena, né? Mas, eu vou estar mostrando que, mas no mês passado, que foi mês de novembro Nós tivemos proventos de 152 reais, né? Então, eu vou estar fazendo o reaporte desses dividendos, tá? Então, uma grande parte dos proventos que a gente recebeu foi do setor elétrico, né? Que é a transmissora paulista, uma ótima pagadora de dividendos A Copel, né? Que também é a ótima pagadora de dividendos E também a Whisky, que é a área de seguros E também da Copasa, tá? E é um pouquinho também do Banco do Brasil, tá? Então, vamos ver como é que está a nossa carteira Assim, ah, esse aqui é mais ou menos o histórico de proventos De quanto a gente recebeu Mas a gente recebeu uma bolada em novembro, né? Que foi de 152 reais e 87 centavos, né? Então, foi um dos grandes proventos que a gente vem recebendo até o momento, tá bom? Então, é... Da nossa carteira, tá mais ou menos assim, né? Talvez eu grave... Esse aqui, talvez, não vai ser, assim, o último vídeo do ano, né? Do ano de 2021 Talvez eu grave também Mais um por quê? Porque vocês sabem que dezembro é o mês que iremos receber o nosso décimo terceiro salário, né? Então, eu estou pensando... Eu estou planejando em pegar esse décimo terceiro e investir full, né? Então, vai todo o meu salário para investir em boas... Empresas pagadoras de dividendos, tá? Então, vamos para a reportagem, né? Então, hoje, né? Nós tivemos a Bovespa, né? Que fechou na alta de 1,38% Inclusive, semana passada, eu tive uma queda e eu estava querendo gravar o vídeo Mas eu estava, assim, tão ocupado que acabei não fazendo, né? E outra também Eu estava sem dinheiro Eu estava sem dinheiro, né? Então, eu acabei não conseguindo fazer nenhum aporte Mas O fato, né? De eu estar gravando o vídeo hoje É que hoje eu realmente, também, na minha carteira real Eu fiz alguns aportes, né? Que significa... Que refletem os passos que eu vou também fazer nessa carteira simulada, tá? Então, só para comentar que hoje nós tivemos a valorização, né? Do Ibovespa Mas vocês sabem que a gente não acompanha, né? O índice, tudo bem O Bovespa, dando em alta Bovespa, dando em queda É um indicador Mas, tipo, para ver se a bolsa está subindo, se está caindo Se é apenas o indicador para ver se a gente consegue ter Boas oportunidades ou não, né? Mas mesmo na subida Se você tem algumas empresas selecionadas, né? Então, mesmo na subida Se aquela empresa que você está investindo cair É uma boa oportunidade de compra, né? Então, isso eu vou estar falando ao longo do vídeo, tá? Então, para mim, assim Mesmo tendo essa alta da Bovespa Tinha alguns papéis Algumas ações Algumas empresas que estavam com preços interessantes E eu fiz Eu aproveitei para fazer aportes Hoje, né? No dia 10 de dezembro de 2021, tá? Então, é isso Eu vou estar comentando mais assim por cima, né? Que é o Bovespa Fecha em um vírgula Com alta de 1,38% Né? Né? Então Tivemos a alta da Selic Que eu também já vou comentar Né? Então, depois vocês dêem uma olhada Que não foi assim muito turbulento, né? Na parte da política Então, por enquanto Tá até que tranquilo, né? Mas Eu vou acompanhando Se tiver novas quedas Que assim Que eu espero, né? Que se tiver novas quedas Eu vou fazendo também novos aportes, ok? Então, isso aqui São as notícias De hoje Eu vou estar comentando Sobre o negócio da Selic, né? Que nós tivemos um aumento Para 9,25% Né? Então Aqui ele fala, né? Confira 10 ações Que pagam dividendos Acima da taxa básica De juros, tá? Então, até que Você colocando assim Num tesouro Selic 9,25% Até que é uma rentabilidade Até que interessante Tanto é que a média De dividendos Entre o quê? De 3 a 6% Se você pega um setor elétrico Você consegue De 8 a 10% Em média Né? É lógico que tem outras empresas Que pagam 15, 18, 20% Mas é só para vocês saberem Que isso são eventos não recorrentes Tá bom? Vamos lá A XP também fez alguma Listou alguma das empresas Aqui, né? Vocês podem ver Plano, plano Banco do Brasil Engels e Minas São, tem até que Umas empresas Até que interessantes Mas Dessas O que talvez Assim Que no meu caso Eu Estaria assim Até que Interessante Para dar uma estudada Eu acredito que Talvez o Banco do Brasil Né? Que E o de previsto É de 13,2% Eu acredito que Banco do Brasil Assim Vale a pena Você dar uma estudada O Bradesco Também vale Vale a pena Também dar uma estudada Né? Eu Eu não tenho O Bradesco Na minha carteira real Tanto na simulada Também Porque Tem tantos bancos Então Eu quero Ao menos Assim Concentrar Focar Em empresas Porque se tivesse Muito Muita empresa Assim Ramificado Assim Fica difícil Acompanhar Né? Então A Bradesco É uma empresa Que talvez Um banco Que vale a pena Assim dar uma estudada Mas eu não tenho Na minha carteira Taesa É uma boa empresa Mas aqui O preço Até que tá Um pouco Um pouco Caro Né? Na minha Humilde Opinião Né? Mas aqui Eu não sei Talvez Acho que também É uma empresa Que vale a pena Você acompanhar Itaú Talvez Acho que Em vez do Itaú Talvez Eu preferiria O Itaú No lugar Né? Santander Também É uma boa oportunidade Né? Que eu acredito Que teve uma queda Hoje Tanto é que eu vou fazer O aporte Na nossa carteira Simulada Né? Então Dessas Acho que talvez Vale a pena Você estudar Banco do Brasil Bradesco Bradesco Taesa Itaúsa E o Santander Tá? Essas Aí depois Tem aqui As informações Depois Você tem uma De uma Olhada Né? O porquê Do Banco do Brasil O porquê Do Bradesco Né? Depois Vocês Deem uma Pausada No vídeo O porquê Da Taesa Do Itaú E do Santander Beleza? Então Chega de delongas Vamos aqui Para A nossa Primeira empresa Primeira empresa É... Deixa eu ver Primeira empresa Vai ser a Itaúsa ITSA 4 Né? Que tá Um pouco Abaixo Né? ITSA 4 Vai ser a Empresa Que a gente Vai estar Aportando Hoje Né? Muitos Tem reclamado Porque Itaúsa Ele só Tem pago Centavos Né? Vocês Podem ver Que Ele só Paga Centavinhos Né? Então É uma Coisa Que Às vezes Assim Desanima Mas Pelo menos Ele Sempre Tem pago Assim Em Vários Meses Por Exemplo Vocês Podem Ver Aqui No ano De 2021 Ele pagou Janeiro Março Abril Agosto Julho Outubro Né? Tipo Ele tem pago Assim Várias Vezes Mas é Tudo Assim Bem Picadinho Assim Centavos Né? Então Essas Coisas São Algumas Coisas Que Desanima Né? Mas Eu Acredito Que A A A Partir Do Ano Que Vem Ou Daqui A Uns Dois Três Anos Acho Que Tem Tudo Para Dar Certo Assim Nos Dividendos Né? Então Vamos Dar Uma Olhada Aqui Nos Indicadores Ó Ó Em Outros Anos Ele Tem Pago Até Que Dividendos Até Que Interessantes Né? Realmente Tem Tem Caído Bastante Né? Mas Ó Vocês Podem Ver Que Tem Vítos Que Ele Paga Baixo De Repente Ele Dá Uma Porrada Depois Cai De 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 Novo Eu Acredito Que Ano Que Vem Quem Sabe Se 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 Tendência Ano Que Vem E Outro Ano Seguinte Né? 2022 2023 A Itaú Usa Volte A Pagar Bons Dividendos Vamos Lá Né? Então Acredito Que Também Itaú Usa Assim Até Que Vale A Pena Dar Uma Estudada E A gente Vai Fazer Um Aporte Né? Então Deixa Eu Abri Aqui A Nossa Calculadora Calculadora A gente Vai Estar Portando Pera 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 Pou Calculadora Cadê Calculado Pera Pera Pou Pou Bom Vamos Lá A Calculadora Vai Estar Eu Vou Tirar A Calculadora Porque Ele Tá Atrapalhando Aqui Então A Calculadora Vai Ficar Só Comigo Tá Então Eu Vou Pegar 200 Reais Dividido Por 9 70 Vai Dar Mais Ou Menos Uns 21 Ações Então A gente Vai Aqui No Site Dos Meus Dividendos Né? Ordem Itaúsa Itaúsa 4 Vai 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 21 21 Ações E O Preço Vai Ser 9 E 70 É Ultrapassou Um Pouquim Mas Tá Bom Tá Então 21 Ações Da Itaúsa Salvar Salvar Né? Beleza Agora A próxima Ação Então Vai ser A Santander Então vai ser Sambi 3 Então Eu Vi Que Eu Tava Acompanhando Hoje Enquanto Eu Tava Trabalhando Aí Quando Eu Vi Que A Cotação Caiu Para Abaixo De 15 Réias Eu Já Quando Já Estava Próximo Dos 15 Né? 15 30 15 20 Já Estava Assim De Olho Né? Mas A Partir Do Momento Que Caiu Abaixo Dos 15 Aí Eu Fiz O Resgate Assim Do Valor Que Tinha Investido No CDB Né? Com Liquidas Diária Aí Já Comecei A Fazer Alguns Aportes Aqui No Santander Tanto É Que Ele Caiu Até 14 75 Né? Aí Depois Ele Já Começou A Subir Aí Eu Fale Opa Ferrou Aí Comecei A Comprar Aí Fiz Um Lote Em 14 80 E Pouco Depois Outro Lote Em 14 90 E Pouco Né? Então É Eu Acredito Que É Uma Boa Impressa Para Você Dar Uma Estudada Tá? Que Paga Bons Dividendos Tá? Então Vamos Aqui Vai Ser 200 R$ Dividido Por 14 95 200 R$ Dividido Por 14 95 Vai Dar Mais Ou Mais Em Torno De 14 Ações Da Santander Né? Então Vamos Aqui Para Site Dos Meus Dividendos Nova Ordem Samb Samb 3 Vai Ser 14 Ações Por 14 E 95 Nossa Não vai Dar Eu Estou Ultrapassando Coloca 13 14 Vai 14 Ações Beleza? E A Próxima Vai Ser A Nossa Queridinha Para Pou Para Pou 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 A aproximação Vai Ser A Sunny Par Estava Estava Querendo Invest Cadê Por Não Está Dando A Sane Para Acho Que Ainda Está No Abaixo Dos 4 4 É Eu Acredito Que Vale A Pena Você Dar Uma Estudada Mas Para Minha Assim Abaixo Dos 4 Reais Eu Sigo Aportando Nessa Nessa Empresa Então Acredito Que Ainda Está Numa Cotação Preço Até Que Interessante Então O Restante Dos R$ 100 Mais Eu Vou Estar Investindo Na Sanepar Então R$ 100 Dividido Por 3 88 Vai Dar Em Torno De 25 Vou Comprar 26 Ações Então Nova Ordem Sanepar Vai Ser 26 Ações Por 13 88 Ok E Depois Para Finalizar A Última Empresa Vai Ser A BBSE Vocês Sabem Que Nós Temos R$ 150 Que Nós Recebemos Dos Dividend R$ 152 Então Eu Vou Pegar Reaportar Os Nossos Dividendos E Comprar Mais Ações Mais Mais Ações Que Vai Ser Da Banco Do Brasil Seguridade Então Teve Uma Subida Né Para 23 Alguma Coisa Mas Ele Caiu De Novo Então Acredito Que Tá Num Preço Até Que Interessante Tá Eu Acho Que Depois Que As Coisas Melhorarem Essas Coisas Tem Tudo Para Ação Chegar Próximo Dos 28 Reais Tá Então Vocês Podem Ver Já Chegou A 33 E Pouco Antes Da Antes De Estourar Covid Né Aí Depois De Uma Queda E Depois Subiu Até Uns 27 29 Mas Eu Acredito Que Em Média Essa Tem Tudo Para Ficar Em Média Em Torno De Uns 28 Começar Paga Bons Dividendo Chega Em Torno De Uns 28 Assim Fácil Fácil Né Mas Vamos Lá Nós Vamos Estar Portando Aqui R$ 150 Dividido Por R$ 21 De 15 Vai Dar Em Torno De Sete Ações Então Vamos Aqui Para O Site Dos Meus Dividendos Vai Ser A BB SE 3 Quantidade Ser Sete Ações Preço Unitário 21 E 15 Centavos Né Era 150 E Mas Você Sabe Que Em Outros Papéis Acabei Aportando Um Pouco Mais Então Vai Ser Sete Ações Da Banco Do Brasil Seguridade Então Vamos Dar Uma Atualizada Aqui Deixa Eu Ver Aqui As Operações Ele Já Cadastrou Então Nós Aportamos Mais 500 Mais 252 De Dividendo Então Vai Dar Um 652 Reais Que Aportamos Este Mês No Total Tá Se Entrando O 13 Acredito Que Até Ainda Esse Mês Quase No Final Zinho Né Ou Talvez Assim No Meado De Dezembro Se Bem Que Já Tá Quase No Meado De De Dezembro Né Mas Se Eu Ver Que Vai Ter Uma Oportunidade De Compra Se Tiver Alguma Queda Inclusive Vou Pegar O Valor Do 13 E Reaportar Mais Na Nossa Carteira Simulada Né Então Teremos Talvez Mais Acho Que É Isso A A Gente Investiu Em Quatro Empresas Hoje Né Que É BBSE Banco Do Brasil Seguridade Na Área De Seguros Sanepar Na Área De Saneamento Santander Na Área De Bancos Né Itaúsa Também Na Área De Bancos Mas Aqui Ele Também Tem É Uma Holding Que Também Apesar De Uma Boa Porcentagem Da Carteira Dele Né Ser Composto Por Banco Que É O Banco Itaú Também Tem Outras Empresas Como Alpargatas E Parte De Saneamento E Outras Coisas Mais Então É Assim Bem Diversificado Ok Então Acho Que Eu Falei Demais Espero Que Vocês Gostem Do Víde Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu